Fala pescador, PG aqui para vocês, vou dar uma diquinha aqui do material chamado Hook Capper. Na verdade seria um aparato, um acessório para a gente segurar a nossa isca. Muitas vezes a gente coloca a isca aqui nos passadores e às vezes vai forçando a porcelana e isso acaba prejudicando a sua vara. Então nós trouxemos esse material, o nome americano, Hook Capper, mas serve exatamente para um aparador de isca. Então eu vou mostrar aqui para vocês, esse é o acessório que você vai encontrar lá no www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Está passando o bannerzinho aqui embaixo, eu vou mostrar para você como é que se instala isso aqui, é muito simples. Ele vem aqui com três, ou seja, fica dois de reserva, você pode de repente instalar em três varas se você quiser e vem com vários anéis para vários tipos e tamanhos de vara, inclusive anel sobressalente. Ah, mas antes, mas antes, mas antes, antes não esquece de descer aqui, se inscrever no canal, dá aquele like para a gente e aí sim a gente pode continuar com o vídeo. Valeu galera, é importante para a gente, não custa nada para você, mas para a gente é importante. Valeu! Então eu vou abrir aqui para vocês, para vocês verem como que é, vou colocar aqui na mão. Eu vou pegar um só, tá? O restante eu vou deixar de lado, depois eu vou usar. Então aqui eu tenho a minha vara, né? Eu tenho a minha vara e eu vou fazer a instalação dele aqui, tá? Fora que você pode instalar aqui, aonde você quiser, então eu vou fazer a instalação aqui. Então eu vou pegar aqui uma borracha que seja conduzente, vou fazer aqui os testes em dividir. A borracha que eu acho que vai dar certo é essa aqui, olha, essa vara que é uma vara mais fininha, né? Você vai pegar a tua, teu, teu quebra aqui e vai ficar assim, tá pessoal? Então você vai instalar a borrachinha na roldana aqui, vai passar de um lado para o outro. É bem simplesinho de instalar, bem simplesinho de colocar, tá? Não tem segredo nenhum, é simplesmente isso aqui que eu estou fazendo mesmo. Você vai pegar a borrachinha, passar de uma roldana, passar na outra. É isso aí. Agora eu vou virar aqui só para ficar na posição certa. Certo, pessoal? Aí quando você estiver com a linha já colocada, vou passar a linha aqui só para você ter uma ideia de como é que fica. Fica completinho para você ter uma noção, tá? Fala pessoal! Lembrando aí que já saiu o meu PDF, meu livro, meu... É tanto material, é coisa boa e de graça, totalmente gratuito. É muito conteúdo sobre a pesca, derrubá-lo com isca artificial. Tem um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar para você baixar gratuitamente. Já saiu também o curso de pesca, tá? Clicando no link você vai baixar o conteúdo gratuitamente e ainda vai conhecer o curso. Caso você se interesse, você pode comprar. Valeu! Então, galera, depois que eu já instalei, eu passei a linha aqui e a isca, só para você ter uma ideia, né? Então, está aqui o nosso equipamento instaladinho, bonitinho, tudo certinho. Vou até direcionar ele aqui, para ele ficar retinho. Pronto, está instaladinho, bonitinho. O que você faz? Você coloca a tua isca direto aqui, ó. Vem com a tua garateia, coloca aqui, tá? Aí você consegue colocar a tua vara, sendo que a tua isca não fica aqui, ó. Geralmente a galera coloca aqui no passador, né? E aí, realmente, isso pode danificar o passador. Mas assim, com esse equipamentinho, acabou. Esse problema, você pode levar a tua vara onde você quiser. Ela fica bem colocada, bem bonitinha. Então, vale muito a pena. Dá uma olhadinha lá no nosso site. Com certeza, você vai gostar. É que é um equipamento muito útil, com um precinho muitíssimo bom. Valeu! Fala, pessoal. Só para dar o recadinho para vocês, o Hulk Criper, você, o segurador, o pendurador de iscas em varas. Muito bom esse negócio, né? Você vai encontrar no www.espaçopesca.com.br. Tem a descrição aqui no vídeo. Aqui embaixo tem a descrição e o link para você clicar também. Valeu? Valeu! É isso aí, pessoal. Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Esse material é bem legal. Muita gente ferra a vara, ferra os passadores, colocando para segurar a isca, né? E eu achei interessante trazer esse material para mostrar para vocês. Valeu! Um abração, pessoal. Boas pescarias! 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 Tchau, tchau.